Estimulando o desenvolvimento da ciência e tecnologia aos jovens do Amapá, mais uma unidade do projeto Samaú Matec foi inaugurada. Desenvolvido pela Universidade Federal do Amapá, ele visa promover a abertura de mais espaços estimuladores de tecnologia nos municípios. A unidade vai funcionar no Colégio Amapaense, localizado na Avenida Iracema Carvão Nunes. A ideia do projeto é levar tecnologia para as pessoas que não têm acesso fácil a ela. Então a gente vai atuar por meio do projeto em todos os municípios, mas também faremos ações em comunidades mais afastadas do centro, vamos dizer assim, próximo da prefeitura dos municípios. Então isso eu acredito que vai dar uma abrangência. As pessoas vão ter acesso à tecnologia de ponta, ao que faz, ficar preparada para o mercado e esse é o objetivo do projeto. O projeto fomenta o ensino da ciência e tecnologia no ensino básico, promovendo cursos para estudantes e professores e transformando a escola em um espaço de inovação. Esse é o segundo centro tecnológico que vem sendo implantado no estado do Amapá. O primeiro foi implantado no município de Santana. E desde que essa novidade surgiu para os alunos da rede pública estadual de ensino, os coordenadores do projeto, denominado Samaumatec, já observaram diversas mudanças. Foi interessante que a primeira disciplina, ela trata de metodologias ativas. Depois da pandemia, a maneira com que o aluno se porta mudou muito. E essa disciplina foi legal porque os professores que participaram, na aula seguinte eles já voltaram, olha, eu já apliquei isso na minha sala. Então, é um projeto de tecnologia, mas por meio das disciplinas pedagógicas, a gente também promove a mudança nos professores. E é legal ver um professor com muitos anos de carreira ainda se encantando com as novidades. Isso é muito bom. Essa nova implementação nas escolas de ensino público é uma tecnologia da indústria 4.0, que conceitua no aumento da eficiência da utilidade de recursos e no desenvolvimento de produtos em larga escala, também integrando o país em cadeias globais de valor. A sala, devidamente montada, já estará sendo disponibilizada para os alunos do Colégio Amapaense. A Secretaria de Estado da Educação fala de um novo tempo. Inauguramos, na verdade, um novo tempo dos nossos espaços escolares, trazendo inovação, tecnologia, através do laboratório de informática e de robótica. Isso muda a prática pedagógica do professorado, isso muda a forma de aprender do alunado. É muito importante. Então, essa parceria com a Universidade Federal do Amapaco. O Centro Tecnológico possui um espaço com diferentes equipamentos. Como computadores, kits de robótica, softwares de programação, redes de internet, jogos educativos e outros. Os alunos não vêm a hora de adquirir mais conhecimentos. É muito importante para a escola, porque é algo novo que tem aqui, a primeira vez que está tendo. Isso é muito importante, porque estimula muita coisa para gente nova, profissões novas sobre laboratório ou qualquer coisa de informática. que é muito importante para a gente, entendeu? E eu, tipo assim, eu estou mais um tempo na escola aqui e faz tempo que isso não acontece e eu achei muito, muito interessante. O projeto Samaumatec só é uma realidade devido recursos de emenda federal, mas a parceria entre Estado e Unifap. Ao todo, 18 centros como este serão implantados nos municípios. O projeto Samaumatec só é um projeto de emenda federal, e a parceria entre os municípios. e a parceria entre os municípios, A parceria entreco-se e o